A Cabeça de João Batista Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, anuncia o mensageiro, contra o relógio vai de geiro, sobre o lombo de um corcel, deserto afora, antes que ele suba no palanque, que alguém arranque sua cabeça fora, tomara quem, eu, o ninguém, o João, nenhum de lembrar da minha cara, se muito da minha voz, tem os versos num papel maço, o mais importante vem a pós, indigno desamarrar os nós, seus cadarços sou, pedra no sapato, bem paró, desagradou, caliciou, cabeça no prato. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não use coroa que eu diminue ele e cresça, e tu não me reconheça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não use coroa que eu diminue ele e cresça, e tu não me reconheça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não me reconheça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não me reconheça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não use coroa que eu diminue ele e cresça, e tu não me reconheça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não use coroa que eu diminue ele e cresça, Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça em meio as pessoas. Arranque minha cabeça, pra que eu não apareça, não use coroa que eu diminue ele e cresça, não use coroa que eu diminue ele e cresça. Obrigado.